...temporária, recursos e a Suprema Corte por fim decidiu o quê? Não é papel do direito escoimar a sociedade de todo e qualquer risco. Em consequência, riscos existem, como o senhor bem disse, que é onde ser o quê? Tolerados. Daí, sem fazer uma apologia atópica, entendo que é um método de interpretação da realidade e a teoria da deputação objetiva vem em bom momento dentro de uma percepção, digamos, funcional e sistêmica, que devemos tê-la como submetida à perspectiva de constitucionalização do direito penal, por exemplo, a proteção do núcleo é essencial, como diz o ministro e o Mar Mendes em alguns de seus julgados, há de receber, digamos, um reforço interpretativo nesses novos métodos. Então, agradeço mais uma vez, está certo, e renova e diria para o senhor o seguinte, não sei se devemos ficar com tanto medo assim, simplesmente da tópica. É, eu até fico bastante feliz com essa sua colocação, professor, porque a sua abordagem esclarece mais, né, essa ideia que eu acho que é bastante importante. O senhor tocou num aspecto que me parece fundamental e eu não abordei, que é o da legitimidade. Então, nós estamos agora encontrando, é um caminho de atuação do direito penal que possa adquirir uma aceitação da sociedade. Então, será que ele tem que se lançar a resolver todos os problemas? Ou ele, de repente, se coloca numa pretensão um pouquinho menor, não é? Eu acho que eu também fui forjado, digamos assim, né, eu vim de uma escola, de um tempo em que os professores do direito penal apresentavam a disciplina como a mais importante do conhecimento humano, praticamente, não é? Porque protegia absolutamente os bens jurídicos mais importantes da humanidade, não é? E hoje nós já temos uma perspectiva um pouquinho mais de bola no chão, quer dizer, o direito penal não tem essa condição toda, não adianta prometer tanto, porque não vai realizar nem metade do que promete. Então, vamos ver se as nossas escolhas são mais realistas e fazem o nosso sistema funcionar. E talvez também tenha sido uma deixa que o senhor sabiamente me deu para defender um pouquinho essa perspectiva do funcionalismo. Quer dizer, os nossos estudiosos têm uma certa rejeição com a ideia do funcionalismo. Mas é como o senhor falou, o direito penal é só uma peça da engrenagem social. E nem é mais importante. É uma das peças da engrenagem. E essa engrenagem social precisa funcionar. E nós precisamos acreditar que o direito penal exerce alguma função e com alguma efetividade para que a gente tenha, então, condições mínimas de exercer o nosso papel, não é? Então, eu acredito que a polícia me dá proteção e aí eu saio na rua todo dia, eu vou trabalhar e deixo meus filhos irem à escola e etc. Então, sem isso, nós não conseguimos funcionar. E a sociedade não consegue funcionar. E a perspectiva funcionalista, que não é do direito penal, não é uma construção específica do direito penal, tem uma aplicação na nossa temática para dizer assim, olha, reduz as pretensões, né? Numa perspectiva política, escolha o que é possível fazer e o que encontra ressonância na sociedade. Não adianta também queremos ser mais realistas do que o rei, né? Ou seja, escolhermos objetos inatingíveis ou pretensões tão ambiciosas que não podemos realizar e aí isso nos ajuda a fazer um direito penal mais próximo do homem comum, né? Acho que esse é um desafio. É, o assunto está caminhando para uma parte bastante filosófica acerca do funcionalismo, de ontologia, o finalismo de Welser, aqui mencionado, a ontologia de Welser. Aliás, Welser foi acusado de plágio, ele teria plagiado um filósofo desconhecido, Nikolai Hachemann. Então, nós estamos partindo para uma perspectiva de que o funcionalismo pode ser bom. Sim, do que Heim dizia ser o crime necessário, a evolução social, porque sem o delito nós não podemos evoluir. Mas nós temos que verificar também as diversas perspectivas. Não existe uma imputação objetiva, mas várias. Depende da corrente que eu adoto. Jacobis, ao meu sentido, a postura do professor Fernando Galvão, haja vista que Jacobis não tem uma preocupação tão valorativa, já que seu funcionalismo decorre de Nicholas Luma, enquanto que parece-me que a perspectiva do professor Fernando Galvão não é uma perspectiva do objeto jurídico, daquilo que o direito protege. E essa perspectiva é de Klaus-Roxin, é uma outra corrente filosófica na Alemanha. Então, na realidade, nós temos vários funcionalismos também, mas todos eles calcados da ideia de um direito de intervenção mínima. Direito, ele não resolve tudo, não é o único sistema da sociedade. Até acho isso bom, mas a minha preocupação é, eu devo estar estudando a legitimidade, ou essa é uma análise filosófica, eu devo abandonar a ciência do direito, e deixar de estudar os fatos e as normas jurídicas, e passar a analisar a legitimidade. Klaus dizia que legitimidade é a questão anterior ao direito, que Luma também traz para uma questão anterior ao direito, num funcionalismo que nos vem ao direito criminal por Iacobis. A Habermas já insere um pouco na sua teoria de discurso esses valores, e aí parece-me que a sua teoria tem de mais a Habermas do que a Luma, tanto é que eu vejo em sua bibliografia Habermas, mas não vejo Luma. Mas a questão é, até que ponto eu posso entender e aplicar a Habermas? Essa é a dúvida. Eu penso que não é exatamente uma preocupação, ou uma atividade teórica, ou seja, ao longo de alguns anos de operação do direito, no meu dia a dia lá no trabalho, eu tenho preocupação de contribuir para a melhor resposta. Como agente do Estado, eu me sinto na obrigação de manusear o instrumental de maneira a dar essa melhor resposta. E percebo que algumas vezes a doutrina também se perde em algumas discussões teóricas sem repercussão prática. E nós vamos encontrar lá uma dúvida, assim, muito importante, parece, mas é a imputação objetiva do resultado ou da conduta? Qual que é a diferença? O que me interessa saber é se a conduta viola a norma. Isso é o que me interessa saber. E é claro que eu estou percebendo a conduta praticada por determinada pessoa. Então, eu naquele contexto, eu examino contribuição por contribuição para perceber se é relevante o suficiente para violar a norma. E é nessa perspectiva da legitimidade, a preocupação é a legitimidade da minha intervenção. Vejam que com o instrumental teórico que eu posso chegar em pontos muito distantes da nossa planificação. Veuso foi acusado de ajudar o nacionalsocialismo com a perspectiva de atenção na finalidade, na finalidade contrária à vontade do Estado, ou contrária à vontade de um corpo social. Quer dizer, eu posso instrumentalizar essa teoria para chegar em resultados assustadores. Então, a minha preocupação é com a minha intervenção prática. Claro que eu estou dividindo, e eu acho que a gente tem essa obrigação. Também dividir as reflexões, até porque a sua interpretação ajuda a minha e a gente vai conseguindo achar essa melhor resposta. E nessa perspectiva que o professor Roberto fala, o professor Cídio fala, de intervenção mínima, eu depois de um tempo pensei, mas o meu objetivo não é só diminuir a intervenção, é qualificar essa intervenção. Então, nesse texto eu até coloco assim, intervenção mínima e adequada. Ou seja, não interessa só reduzir a intervenção punitiva do Estado, mas direcioná-la da melhor maneira possível para que eu não cometa, digamos, intervenções inadequadas em questões que o direito penal não deve intervir e, ao contrário, me retire de questões em que ele precisa intervir. Então, muitas vezes eu vejo essa simplificação. Não foi o que o senhor colocou, não, de maneira nenhuma. Mas eu digo assim, se discute alguma perspectiva, eu vou dizer assim, mas o direito penal mínimo de intervenção mínima é contra. Eu digo, não, ele é contra eu usar a força do Estado. e, por exemplo, o direito penal audible eu sei porque Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto